Lágrimas inúteis Choro quase todos os dias As noites frias Me fazem meio sensível Achando que amar é um perigo Uma brisa invisível No colo sem abrigo Mas não são as melhores lágrimas Que já tive Vêm e partem Sem perder para ficar Não querem nada além de existir Não é assim que qualquer ser vive Não dou nomes para essas lágrimas Não lhes dou mérito Nem estada Poucos as veem Estas águas Sério São minhas Um mistério As vezes Trazem até risos Se fosse bebida Lhe embriagaria Mas da fonte minha Não pode Quem bebe Feliz me esquece Por isso seria que a gota Cai sozinha Aparenta E desaparece E desaparece E desaparece E desaparece Obrigado.